Muito boa noite, João Rock Vocês estão prontos pro Rock'n'Roll? Vocês estão prontos pro Rock'n'Roll? Só depois de muito tempo fui entender aquele homem Eu queria ouvir muito, mas ele me disse pouco Quando se sabe ouvir, não precisam muitas palavras Muito tempo eu levei pra entender que nada sei Só depois de muito tempo comecei a entender Como será meu futuro, como será o seu Se meu filho nem nasceu Eu ainda sou o filho Se hoje canto essa canção O que cantarei depois Canta depois O que cantarei depois? O que cantarei depois? Se sou eu, a linda jovem Passando por cima de tudo Se hoje canto essa canção O que cantarei depois? O que cantarei depois? Só depois de muito tempo comecei a refletir Nos meus dias de paz, nos meus dias de luta Se sou eu, a linda jovem Se sou eu, a linda jovem Se sou eu, a linda jovem Passando por cima de tudo Se hoje canto essa canção O que cantarei depois? O que cantarei depois? Quero ouvir vocês agora Se sou eu, a linda jovem Passando por cima de tudo Se hoje canto essa canção O que cantarei depois? O que cantarei depois? O que cantarei depois? Cantar depois o que? Eu, o que cantarei depois? Obrigado! Tanta gente de descanso e paz E o rockstar agora é lenda Esse flerte é um flerte fatal Esse flerte é um flerte fatal Que vai te consumir Em busca de um prazer individual Esse flerte é um flerte fatal É sempre gente muito especial Muita gente já ultrapassou A linha entre o prazer e a dependência E a loucura que faz O cara dá um tiro na cabeça Quando chegou além E os pés não tocam mais o chão Esse flerte é um flerte fatal 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 Desplégio é um medo fatal Desplégio é um medo fatal Desplégio é um medo fatal Quanta gente já ultrapassou A linha entre o prazer e a dependência E a loucura que faz O cara dar um tiro na cabeça Quando chegam além E os pés não tocam mais o chão Desplégio é um medo fatal Desplégio é um medo fatal Vamos lá, João Rock Quero ouvir vocês com a gente Esse flerte é um flerte fatal 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 Esse flerte é um flerte Esse flerte é um flerte Esse flerte é um flerte fatal Flerte fatal Flerte fatal Flerte fatal Esse flerte é um flerte fatal Vamos roger! 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Naquela tarde vazia Na mente fantasia Você me ligou Naquela tarde vazia E me valeu o dia Valeu o dia Valeu o dia Você me ligou Naquela tarde vazia Na mente fantasia Na mente fantasia Podia ter muitas garotas Mas você é diferente Você me ligou Naquela tarde vazia E me valeu o dia Valeu o dia Valeu o dia Na mente fantasia Cantando a melodia Cantando a melodia Tocando no som rock Yeah No som rock And the mitch No som rock No som rock No som rock Ja Even the mitch Tocando no som rock No som rock 에 Você me ligou naquela tarde vazia Uma mente fantasia Podia ter muitas garotas Mas você é diferente Você me ligou naquela tarde vazia Me valeu o dia Quero ouvir Valeu o dia Na mente fantasia Cantando a melodia Me valeu o dia Alô? No universo dos seus olhos Existem seres invisíveis Existem astos e estrelas Que ninguém nunca viu No universo dos seus olhos O mundo cabeçoa por fila A palmeira Ao alcance Dos seus olhos No universo dos seus olhos Crianças brincam de adultos Adultos brincam que são deuses Deuses da destruição Um grão de areia Na folha da palmeira Ao alcance Dos seus olhos Dos seus olhos No universo dos seus olhos A palmeira 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 Vai fazer um tributo a um grande guitarrista, talvez o maior de todos, Jimi Hendrix. Amém. No, no, no And you got to be alright Foxy later I see you I'm down the sea Foxy You may be here When I give up three years Foxy I'm mean on my mind I love it my fucking personal title And you got to be alright Woo Foxy later Yeah Yeah Never 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 I wanna take you home I don't know you're no home And you've got to be on my You want to fuck you For the league Foxy 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 Fox 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 Ah, eu perdi Por isso hoje estou tão triste Por que querer estar tão longe de poder E quem eu quero está tão longe Longe de mim Longe de mim Quero ouvir Longe de mim Vamos lançar o rock A minha vida Vamos lançar o rock E no lugar Todo dia Pra escapar Na rotina dos meus desejos Dos seus beijos Dos seus olhos Do mundo acordar e descer De seus sonhos Mas a realidade De seus sonhos E na terra De seus sonhos Por isso hoje estou tão triste Por que querer estar tão longe de poder E quem eu quero estar tão longe Longe de mim 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 De mim Vamos lá, galera Vinte anos do João Rock Vamos lá, vamos lá, vamos lá Mas o ano que se passa Já tenho a mesma idade Essa vida é jogo rápido Mas com a notícia passa Juventude se abraça Se une pra esquecer Um feliz aniversário Agora venho pra você Vamos lá, João Rock Vinte anos do João Rock Vinte anos do João Rock Vinte anos do João Rock As garotas desfilando Os capazes a beber Já não tenho a mesma idade Não pertenço a ninguém Juventude se abraça Se une pra esquecer Um feliz aniversário Para mim é pra você Vinte anos do João Rock Vinte anos do próprio Saniversário E venha só uma cidade Mon feliz aniversário E venha só uma cidade Vinte anos do João Rock En父 Tales do João Rock En父ION do João Rock E venha só uma cidade Se não me for a esquecer Feliz aniversário Para me encontrar o seu poder Feliz aniversário Feliz aniversário Feliz aniversário Envenenço na cidade Feliz aniversário Envenenço na cidade Vamos lá, gente! Vamos lá, galera! Feliz aniversário Quer o Bêcho Hó? Quer o Bêcho Hó? Amém. 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 Meu amor eu sinto muito, muito, muito mas vou indo... Quero ouvir. ... Sinto muito meu amor Mas acho que já vou andando Amanhã Sinto muito meu amor Sinto muito meu amor Mas acho que já vou andando Amanhã Eu queria ter você Mas acho que já vou andando Outro dia pode ser Mas não vai dar Pra ser agora Eu tentei fugir Não queria me arriscar Eu quero lutar Eu quero lutar Chegando tarde Eu estou muito cansado Minha mente está tão cheia E estou me transbordando Você pensa que sou louco Mas estou só te olhando Você pensa que sou tolo Mas estou só te olhando Lá, 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 lá Eu tentei fugir Não queria me arriscar Eu quero lutar Oh, 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 oh Mas estou com essa parda Eu tentei fugir Oh, 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 oh Não queria me arriscar Eu quero lutar Como você Mas estou com essa parda Oh, 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 oh Mas estou com essa parda Oh, 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 oh Mas estou com essa parda Lá, 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 lá Baixão Oh, 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 oh Longa vida Ao show rock Oh, 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 oh Muito obrigado Aqui pela loja Muito obrigado Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.